É isso mesmo, Chicão, nos últimos dias e também nas últimas horas, diversos furtos ocorreram em Cacual. Dois deles cometidos e reconhecidos através de imagens de circuito de monitoramento, até mesmo imagens de celulares. Um funcionário da Secretaria de Obras aqui de Cacual é que teria cometido esses crimes. Ele abriu a janela do apartamento que eu moro, entrou e aonde eu estava dormindo ele furtou, furtou dinheiro, furtou um relógio que é do meu filho e ele furtou o meu celular. Só que o celular, quando eu acordei e fui atrás dele, ele derrubou e aí ele pegou e se jogou da sacada lá embaixo. Ah, ele entrou pela janela. Ele forçou a janela e a janela abriu, porque esses trinques assim, hoje não tem cadeado mesmo. É ele mesmo, sem dúvida nenhuma. Eu fiquei nessa distância aqui entre eu e você aqui, o dele. E aonde nós estávamos lá não é escuro por causa das lâmpadas e a janela estava aberta, a minha, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma é ele. Nós estávamos em patrulhamento ali pelo bairro Liberdade. De repente, um rapaz que presta serviço para a Secretaria de Obras, um rapaz alto, moreno. A gente já tinha desembarcado da viatura e estava verificando uma situação em uma residência. Ele veio em alta velocidade com a bicicleta e quase atingiu o sargento Graciano com a bicicleta. Aí, diante da situação, a gente fez uma abordagem nele, verificou. A princípio, não tinha nada de lícito com ele. No momento que ele entrou na residência dele, uma senhora e uma moça já vinham acompanhando ele e reconheceram ele através de imagens que na sexta-feira, de sexta para sábado, ele tinha efetuado uma tentativa de furto. Ele arrombou a porta do estabelecimento comercial deles no bairro Liberdade e tentou levar algo, mas não conseguiu, não deu certo. E esse mesmo rapaz, nessa madrugada, ele efetuou um furto no valor de R$ 17,00. Ele tentou levar o celular da vítima, só que a vítima estava dentro da residência. E quando ele viu que tinha gente na residência, ele se assustou, deixou o celular cair no chão e acabou levando ainda esses R$ 17,00 e um relógio da marca Xiaomi masculina. Aí, diante da situação, como ambos moram perto, uns se comunicaram com o outro e o senhor dessa situação aí dos R$ 17,00 e o relógio acabou de fazer o reconhecimento dizendo que o rapaz que a gente trouxe para cá é o autor do furto dos fatos.